Música O doutor José Américo, o doutor José Américo vai vencer nas seleções Pelo voto independente, pelo voto independente dos sinceros corações Acendemos nossos lenços, acendemos nossos lenços com a chama do ideal Brindemos entre as tonadas, os clarizas bateadas, essa volta triunfal De pé aos pobres, fim de mais da sorte, proteja o povo contra a opressão Zé Américo é o candidato da pobreza e da religião Verão contra a fome, se levanta um grande nome Com outro hora em 32, com outro hora em 32, salvo o povo do céu e são Traz agora a nossa terra, traz agora a nossa terra a esperança e a redenção Com o doutor José Américo, com o doutor José Américo a pobreza vencerá E o dinheiro que é do povo, e o dinheiro que é do povo, só o povo servirá De pé aos pobres, fim de mais da sorte, onde é o seu povo contra a opressão Zé Américo é o candidato da pobreza e da religião Meu povo contra a fome, se levanta um grande nome Paraíba escuta o canto, paraíba escuta o canto que no sertão ecoou Nas almas amarguradas que gritam pelas estradas, Zé Américo nos salvou Novamente a bandeira, novamente a bandeira da luta da redenção Anuncia para o povo, Zé Américo vem de novo para a nossa salvação De pé aos pobres, fim de mais da sorte, onde é o seu povo contra a opressão Zé Américo é o candidato da pobreza e da religião Meu povo contra a fome, se levanta um grande nome